Se o meu povo Me clama pelo meu nome Se humilhar E orar Dizem o Senhor Jeová Eu ouvirei Sábios ao céu E tal pecado Eu perdoarei Se converter Diz o meu caminho A sua terra Eu sorrerei Vamos, vamos Meus irmãos No caminho Do trair a nós Ele breve Mandará Jesus Para a sua igreja Arrebatar Se o meu povo Que clama pelo meu nome Se humilhar E orar E orar Dizem o Senhor Jeová Eu ouvirei Lá dos altos céus E tal pecado Eu perdoarei Se o meu Deus Diz o meu caminho A sua terra Eu fararei Vamos, vamos Meus irmãos No caminho Do trair a nós Para que A ele obedecer O sol da justiça Nascerá Do trair a nós Do trair a nós Obrigado.